Vejam esta maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista no sonho genial Escolheu para este carnaval E o asfalto como passarela Será a tela do Brasil em forma de aquarela Passeando pelas cercanias do Amazonas Conheci vastos seringais No Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana do Timbó Caminhando ainda um pouco mais Deparei com lindos coqueirais Estava no Ceará Terra de Irapuã Piracema e Tupã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Casto Alves do Atacé Das noites de magia do Candomblé Depois de atravessar as marcas do Ipú Assistir em Pernambuco a festa do Prevê do Maracatu Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza, arquitetura Tem disso de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra Do leste por todo o centro-oeste O que é belo e tem lindo matiz E o brilho dos sambas e batucadas Dos malandros e mulatas Que já quer os cedris Brasil Estas nossas verdes matas Cachoeiras e cascatas De colorido sutil E este lindo céu azul de anil Remolduram, aparelam, meu Brasil Lá, 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 lá Lá, 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 lá Simbora! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá